Salve galera do YouTube! Pastel por Cacambia! E aí minha gente, sei não se não deu Cagada lá na, aqui em cima ali, positivo? Vamos encostar aqui pra nós ver o que que deu lá Pois é minha gente, falei pra vocês que ia fazer um vídeo aqui e não é que eu vou fazer mesmo? Olha o tamanho da fila, nós estamos parado aqui E a princípio, aparentemente, olha o tamanho da bomba que deu lá, olha a zona de caminhão lá Tá vendo lá? Essa montoeira de caminhão lá, cadê meu dedo aqui? Aqui, olha lá, deixa eu dar uma... É que não dá pra ver bem galera, que eu tô longe, mas vocês estão vendo a montoeira de caminhão? Isso ali é tudo caminhão que se montou lá Tudo caminhão que se montou Então agora não sei o que que deu lá, falta de um rádio no caminhão que nem eu já havia falado Não pega celular aqui de jeito nenhum, nem vivo, nem tim, nem claro Não pega e nós não sabemos... Aí ó... O tamanho da bomba que deu lá Eu que me livre, guarda! Jesus! Todo mundo parado aí ó Lascou pra todo mundo aí galera ó Ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó É galera Vamos ver o que deu aí Tá liberando um pouco De um lado, um pouco do outro Vamos ver aí Qual foi o Eu falei pra vocês Desse trajeto aqui Falei pra vocês que ia fazer um vídeo Desse trajeto aqui E no fim Acabei não fazendo os vídeos Mas tá aí Vamos ver Se a gente consegue passar ali Antes de anoitecer ali Positivo Sem área no telefone Vamos ver o que O que é que dá aí Pelo amor de Deus E aí ó O pessoal não respeita não Olha Olha Tá vendo que tá tudo virado Numa tranqueira E eles vão na contramão Você tá doido Eu não faço nem ideia Com a quilometragem que nós estamos aí De Salinas Mas tá aí A bagaceira Deixa eu dar uma segurada aqui Deixa o meu amigo ir mais Pra ter uma visão melhor Então um pouco desce lá de cima Outro pouco segura pra nós subir Meu Deus do céu Olha lá a bagunça que tá aqui Olha o tamanho da bagunça Já estão baldeando Já tô Já vi um vulca lá de gente Pegando a carga Não é os negros Ó Chegou a rodoviária Já veio o guincho junto Agora tá vindo ambulância Aí ó Tá agora Ambulância Olha lá Como é que tá aquilo lá Essas ultrapassagens Que a galera faz aí Tiram pra podar Sem saber se vai dar certo ou não Simplesmente só tiram e vão É nisso aí que acaba dando aqui É sempre a mesma história Esse lugar aqui Sempre tá matando gente Sempre Porque as pessoas tiraram Não sei Eles Não sei Não sei explicar Bem galera Os poucos tão liberando aí Vamos ver se dá pra nós passar aí Positivo Vamos ver se vai dar pra nós passar ali Estão liberando O lado que tá indo pra Vamos ver se nós consegue passar ali Positivo Deixar tudo aberto aqui Pra ver se Tá numa marcha já pesada Eu não sei como é que tá ali A cruz curva ali Meu Deus do céu É complicado né A bagunça que virou Esse caminhão Destruiu o caminhão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Virou em nada galera Destruiu mesmo Jesus Cristo Destruiu tudo aqui galera O caminhão virou em nada Lá de cima não parecia tão feio assim Não parecia ser tão feio assim não galera Meu Deus do céu Foi feio o negócio aí Só que tá tão escuro Que não dá pra ver nada aí Beleza joia Um abraço pra vocês aí Fica com Deus E tudo de bom